Agora, velho. Que isso, mens! O novo personagem, velho! O Bendy! Que isso, mano! O Bendy de tinta tá aqui! Fala, meninos que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime. Liberaram mais um mod aqui, liberaram aonde acrescentaram um personagem dentro do jogo que se trata do Bendy, da máquina de tinta. Vocês lembram do jogo do Bendy? Aquele monstro gigantesco de tinta colocaram no Pop Playtime. Talvez ele deve ser muito pior que a Quizmiss, ou até o Hugo, até outros personagens como os Elmo. Não sei, mano. Talvez a gente se assuste muito jogando esse daqui agora. Vamos jogar, vamos ver esse novo personagem e bora ver o que que vai acontecer, velho. Se é novo no canal, gosta de Pop Playtime, gosta de jogos de torno em geral e tudo mais, se inscreve-se no sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não se inscreve-se porque ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, meninos, New Game e bora entrar. Mano, eu fico imaginando o Bendy da máquina de tinta, Bendy and the Ink Machine. Velho, vai ser o pior monstro de todos, de todos que a gente vai ver aqui. De todos. Caraca, pensar que a... a... a fábrica de tinta era de criadores de desenhos, brinquedos também em si. Então tem tudo a ver o Bendy com o jogo do Pop Playtime, velho, porque é brinquedos, é tudo igual, é a mesma coisa. Mano, vai ser bizarro. Isso vai ser bizarro. Eu tô imaginando já a merda que vai dar. Eu tô imaginando que isso daqui vai dar muito ruim, mas vamos ver, vamos ver o que vai dar, velho. Ok, estamos dentro da fábrica e vamos liberar o monstro de tinta. Primeiramente a gente tem que entrar aqui, né, porque a gente precisa liberar a mãozita, que eu acho horrível isso daqui porque não tem como passar as cuticine, bora. Enquanto isso a gente vai dar uma olhada pela fábrica pra ver se tem alguma coisa diferente, mano, alguma coisa nova. Cara, já pensou, mano? A Poppy ela consegue controlar, já que ela consegue controlar todos os personagens do jogo, como a gente sabe, que todos estão agindo pelo comando dela. Tanto o Ugi Ugi, tanto a Quizmissi, ou tanto aquele dinossauro que vai aparecer ou o robô que vai aparecer também no game em outros capítulos, porque a gente sabe que o capítulo 2 vai ser a Quizmissi. E mano, vai aparecer o robô em outro capítulo 3, se eu não me engano, o dinossauro no 4, alguma coisa assim. Comentário aqui no vídeo, muita gente comentou isso, que soltaram lá no Twitter que ia ter, velho. Ia ter todos os personagens do jogo nesse game aqui, velho. Ia aparecer todos, como vilões. Mas beleza, mas beleza. Agora você imagina a Poppy controlando o Bendy, mano. E, mano, isso vai ser insano demais. Isso vai ser bizarro. Se ela controlasse até os monstros de tinta, a gente tava muito ferrado. A gente não ia conseguir fazer nada dentro do game. Mano, o Ugi Ugi já tem isso. Agora você imagina o Bendy. Vamos lá, abre aqui. Vamos lá, portinha. Eu quero ver muito o Bendy, velho. Pega. Peguei, ok. Só bora, mano. Só bora. What the fuck, mano? A gente vai ver o Bendyzito. Mano, faz muito tempo que a gente não vê ele. Vamos lá, vai abrir aqui. Ok. Foi. Que isso, velho! Mano! Hello? Mano, olha isso, velho. Mano, isso daqui tá muito aterrorizante. Sério, tá muito velho. Olha o novo personagem secreto do Bendy. Que isso, velho. Tá muito mais aterrorizante que o normal. Mano, até os bonecos do Ugi Ugi tá coberto de tinta, velho. Que isso, mano. Isso não é normal. Mano, olha isso, velho. Mano, não é possível, velho. Não é possível, velho. O jogo do Bendy voltou. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu acho que não tem como tirar, né? Tem como tirar, gente, o Ugi Ugi daqui de dentro? Não sei. Quem souber, comenta aí embaixo. Eu acho que não tem como tirar, não, velho. Muita gente comentou... Saiu? Ele saiu de dentro da parada. O que tá acontecendo? Que isso, mano? Ele saiu de dentro da caixa, mano. Olha isso. Caraca, eu nunca tinha conseguido tirar o personagem de dentro da caixa. E ele é muito bizarro. Apertei aqui. Mano, você fica aí, senhor. Não... Achei a bota. Não sai daí, hein, man. Não sai daí, hein. Por favor. Monstros de tinta, você tem que ficar na tinta. Não a mercê pra matar as pessoas, não. Vamos lá. Calma. Puxa aqui. Energia. Toma. Toma. Pronto. Ele vai sumir, né? Sumiu. Logicamente que ele sumiu, né? Pra pegar a gente, devorar a gente. Mas ok. Ok. Vamos vazar, mano. Vamos vazar. Vamos aproveitar. Mano, mas aquele monstro de tinta ali... Olha isso, velho. Mano, provavelmente ele deve ter devorado o Ugi-Ugi. Porque olha isso, velho. Não teve nem chance o bonequinho. Que isso, velho. Imagina... Olha lá a mãozinha. É a mão do Bendy mesmo. Hello, Bendy. Hello. Ok. Vamos lá. Oh. Tomei um banho de vapor aqui agora. Ok. Vamos ver agora se vai ser o Ugi mesmo que ele vai aparecer aqui. Ou se vai ser o nosso querido Bendy que vai aparecer na porta. Pega aqui já. Uma aqui. Tem uma aqui. Ok. Deixa eu ver onde estão as outras. Tem uma lá, ó. Uh. Não, errei. Errei a mão. Calma, eu tenho que chegar mais perto. Sai! Falta um só. Falta um só pra gente vazar, velho. Esse pau, o outro vai estar aqui. Ele está sempre aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Peguei, ok. Agora a gente vai subir e o Ugi vai aparecer ali. Ou o Bendy vai aparecer ali mesmo, né? Mano, eu acho que ele vai aparecer, velho. Vamos ver. Abri a porta. Passei. Vou subir, vou subir, vou subir. Se o Bendy aparecer ali escorrendo tinta, já se preparem que vai dar ruim. Calma. Mano, é um Ugi cinza, velho. Hello. Coloca aqui as paradas. Agora sim, agora sim. A gente vai pegar as duas mãos, vai avançar. Pra gente conseguir chegar naquela parte onde parece o Ugi-Ugi pela aquela porta escura. Provavelmente não vai ser ele. Vai ser o novo personagem, o Bendy. Então, se preparem aqui porque vai ser tenso pra caramba fugir dele, velho. Eu estou até me preparando, mano. Caiu. Peguei a mãozita. Joga uma mãozita ali, uma mãozita aqui. E bora. Liberou a porta, ok. Agora a gente vai ter que liberar aquela parte lá de energia. Pra cá, que a gente já está acostumado. A gente vem pra cá. Sobe. Aperta o botão ali de energia. Passa energia ali. Vem aqui. Tome. Vamos correr pra gente conseguir chegar lá mais rápido. Porque eu estou muito... Eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Mas eu estou muito ansioso pra ver, mano. O que vai ser daquela porta, velho. Sério. Eu estou muito ansioso. E vocês? Também estão? E aproveita. Comenta aí embaixo. Que personagem vocês acham mais tenebroso de todos? O Bendy. O Ugg. A Chris Missy. Ou o Elma até agora. Comenta aí embaixo que eu quero saber, velho. Vamos lá. Estamos chegando. Estamos chegando. Chegamos. Agora a gente sobe aqui correndo. Faz tudo o que tem que fazer no game. Aqui é rápido também. Que é só a gente ligar a energia. Estamos chegando. Sobe. Subimos. Puxa aqui. Pula. Pega a energia daqui. Pula. Vem pra cá. Mano, a gente está muito expert nesse game. Sério. Sério. Se alguém for competir com a gente. Eu acho que é bem difícil ganhar, viu? A gente está muito rápido. Dá pra até fazer um speedrun aqui. Pra ver se zera rápido. Eu não vou quebrar minha perna, não. Eu vou descer de boa. Porque eu estou com medo, mano. Porque provavelmente ele deve ser muito pior que o Ugi. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado. Vai que a gente precisa pular. Cheguei. Agora eu ligo a máquina. E a gente espera o ursinho aparecer, velho. Daí sim, a gente vai ver o que vai acontecer de verdade. Andando ali o gatinho. Pra ver se tem alguma coisa de errada com ele. Porque se não tiver, já descarta. Eu acho que eles deveriam ter feito isso desde a criação do Ugi, mano. Descartar tudo. Vamos lá. Está chegando. É agora, mano. É agora que a gente vai ter que correr muito. Eu já estou até vendo isso daqui já. Dá o gatinho. Cheguei, ok. O tigrezinho, na verdade, né? Vamos lá. É agora, mens. É agora. Estão preparados, velho? Estão preparados? É porque eu não. Deixa eu ver se as portas que estão abrindo agora. Porque vai que ele coloca o mod e faz alguma coisa assim. E eles vão lá e colocam alguma porta pra abrir. É agora, velho. Que isso, mens? O novo personagem, velho. O Bendy. Que isso, mano. O Bendy de tinta está aqui. Ah! Não, eu estou preso. Que isso? Eu passei a mão nele e fiquei preso na tinta. Olha isso, velho. Caraca, velho. Nós desbloqueamos o Bendy, mano. O novo personagem. Corre, 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 corre. Vamos vazar, velho. Vamos vazar. Que que é isso, mano? Ele é muito mais assustador que os outros. Olha isso. Ai! Corre, 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 corre. Que que é isso, mano? Ele é muito mais assustador do que o normal. Que que é isso, velho? Ele vem atrás de mim aqui? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Eu acho que ele está atrás de mim. Eu não vou olhar. Eu vou olhar, vou olhar, vou olhar. Olha isso, mano. O Bendy está correndo atrás da gente, nas tubulações. Passa reto, senhor. Que isso, mano. A tinta dele vai grudando na parede. É muito estranho. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Meu Deus. Abre a porta. Passamos, 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 passamos. Pula, 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 pula. Ele está muito perto, ele está muito perto. Uou! Puxa a caixa. Bye, Bendy. Desculpa por te matar de novo, tá bom? Eu não queria ter te matado de novo, porque no jogo do Bendy eu matei ele, né? Querendo ou não. Me desculpa. Vamos lá, vamos lá. Caraca, será que vai aparecer coisas novas aqui, velho? Será que o Bendy deixou uma parte da tinta dele escorrendo em algum lugar aqui? Não sei. Talvez. Muito cuidado nessa hora, mano. Todo cuidado é pouco. Ok. Eu acho que não, velho. Bora. Tem a fitola aqui. Ok. Vamos direto, vamos direto. O que é isso, velho? Ó, tá com um pouco de tinta os personagens, né? Na vez de sangue, tá com tinta. Ó, esse daqui tá com sangue. Mas esse daqui tá com um pouco de tinta na pele dele. Vamos entrar aqui. Ok. Hello? Hello, Poppy! Por que ela tá preto, mano? Eu não vou continuar, velho. Ali tá tudo preto, velho. Por quê? Ah, tá. Susto. Eu não lembrava que aquilo ali ficava tudo escuro, dependendo do lugar que você tava. Mas beleza. Ok. Ó, o cavalinho. Porta da Quismis fechada. Vou dar uma olhada por aqui se tem alguma coisa diferente. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que só o personagem mesmo foi modificado. Tá vendo? Não tem nada de... Ai, eu tô preso. Bora. Só vamos. Só vamos. Oh. Mano, eu vou bem longe. Vou puxar, velho. Nem dá tempo de correr de tão rápido que é, mens. Você abriu o meu casco. Ok. Mano, muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da gente ter desbloqueado aqui o nosso querido Bendy da máquina de tinta. Muito legal. Eu acho que talvez deve ser o personagem mais assustador que eu já trouxe aqui no canal. Comenta aí embaixo qual que você acha mais assustador de todos. O Quismis, Ugi, Elmo ou Bendy. Comenta aí. Pra mim, esse daqui foi o mais tenso de todos. Espero que eles lancem novos personagens pra gente jogar aqui no canal. Pra gente conseguir ver a Granny e outros personagens como o Mr. Hopes. Imagina o Mr. Hopes gigante. Aí sim ia ser muito bizarro, né? Mano, então é isso aí. Comenta o cachalho do vídeo. Comenta o cachalho do jogo. Muito obrigado por tudo. Se é novo aí, se inscreve. Ative o sininho que eu posto o vídeo todos os dias que é meio-dia. Mesmo assiste no YouTube. Não se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Entra aí que todo dia tem vídeo. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.